Meus amigos, bem-vindos a Nova Léo! Vamos aqui para mais um vídeo de comparativo de fones de ouvido, porque eu sei que muita gente ainda tem dúvidas aí de qual escolher, já que são tantos modelos bacanas que a gente tem atualmente para poder escolher, né? Bom, então eu tô aqui com os Redmi AirDots e com os Xiaomi AirDots, tô com o Blitzwolf modelo 7 e tô com o mais novo que é o Halo GT1. Ó, vamos começar pela bateria. Pessoal, todos tocam mais ou menos o mesmo tempo, tá? Entre 3 e 4 horas de reprodução, dependendo aí do volume que você tá escutando a música, tá? Se não for no volume máximo, né? Pode ser que chegue até as 4 horas. Agora na questão da recarga da case, todos também são bem parecidos, que a case carrega mais ou menos 3 vezes, tá? O que carrega um pouco mais é o modelo 7 aqui, que carrega 4 vezes, os outros mais ou menos 3 vezes. A questão do tamanho da case, ó, o Redmi AirDots e o Xiaomi AirDots são muito parecidos, mesmo tamanho, né? Mais ou menos o mesmo peso, aí a questão de por ser branco, né? Do AirDots, ele suja um pouquinho, tá? Acaba encardindo mais fácil. Aqui também os dois têm ímãs aqui na hora de fechar e abrir a tampa, e os dois também ficam encaixadinhos lá dentro por ímã, tá? O Redmi, ele tem um pouquinho mais dificuldade de tirar ele, tá? Às vezes ele dá uma travada e você tem que pegar assim com a ponta do dedo, tá? O Redmi é um pouquinho mais chato de tirar, o AirDots ele é mais fácil. O GT1, ele é o menorzinho de todos, não tem peso de nada, muito leve, muito fininho, muito pequenininho, né? Ele também tem um ímã aqui pra tampinha e também tem um ímã pros fones. O modelo 7 aqui tem o maior case de todos, né? Já é um pouquinho mais pesada, maior, e ele tem a indicação aqui da bateria, tá? Os outros eles não têm a indicação da bateria. E aqui atrás tem até um botão, ó, que você aperta e você vê o nível da bateria que tá. Esse aqui agiliza bastante. Ele também tem um ímã aqui na tampa e os fones também ficam pelo ímã. Todos vêm na caixa o cabinho de carregar e as borrachinhas pra você trocar pra se adaptar aí o melhor tamanho pro seu ouvido, tá? Agora com questão aos fones mesmo, olha só, tirando aqui o Redmi AirDots e o AirDots, eles são parecidos, mas o Redmi é um pouquinho menor. O Xiaomi AirDots, ele é touch, então não tem botão, só triscar. E o Redmi, ele já é um botãozão, tá? Isso aqui tudo é um botão. Então tem essas diferenças, né? Olha só, aqui já dá pra ver mais claramente que o Redmi, ele é menor. Agora já trazendo aqui o GT1. O GT1 também é bem pequeno, ele é o tamanho aqui do Redmi, ó. Na lateral também, mesmo tamanho, só que o GT1, ele já é touch, tá? Tá vendo? Ele não tem nenhum... Ele é todo arredondado aqui, mas aqui ele é sensível ao toque. Isso é bem legal. E o modelo FYS7, né, da Blitzwolf, já é o maiorzão de todos, né? Bem maior aqui, ó. Vamos botar de lado, ó. Tá vendo? Ele tem essa parte aqui, ainda vem uma ponta pra cá. Por que ele é maior, galera? Porque ele tem um driver duplo, né? Então ele é um dos poucos fones sem fio que tem dois drivers de som. Eu geralmente só tenho um, né? Todos esses aqui só tem um. Ele tem dois. Então nisso ele vai ganhar no grave, tá? Então os graves do modelo 7 da Blitzwolf são muito bons e ganham de lavada de qualquer um desses outros modelos. Então pra quem gosta de grave, já vai logo de modelo FYS7. Aí no ouvido, galera, o de encaixe, por incrível que pareça o melhor, é o modelo 7, tá? Ele você de primeira, se não quiser nem trocar essa borrachinha de primeira, você coloca e já vai ficar super encaixado. Só que ele fica com essa pontinha pra fora, tá? Agora os outros não. Os outros você tem que ficar ajustando lá dentro do ouvido, pra que ele não caia, né? E fique mais firme, né? Você tem que achar lá uma posição pra ele ficar encaixadinho. Mas com a pensação também ele fica bem pra dentro do ouvido, tá? Fica super discreto. Não fica uma ponta pra fora igual o modelo 7. Ah, pessoal, um detalhe desses tipos de fone, que às vezes alguma pessoa não sabe, você pode conectar ele em TV Box. Então se você tem uma TV Box, por exemplo, se tem a Mi Box ou outra TV Box que tenha Bluetooth, então você pode conectar no Bluetooth da TV Box, escutar e fica bem legal, por exemplo, você tá no quarto com outra pessoa, na sala, e você não quer, sei lá, não pode fazer barulho, alguma coisa assim, você conecta no Bluetooth, né? No seu fone Bluetooth na TV Box e fica escutando lá seu filme, assistindo sua série, né? Sem incomodar ninguém. O som saindo só aqui. Isso é uma vantagem bem legal nesses tipos de fone. Questão de ligação, galera. Esses três aqui, eles são a ligação aí normal, tá? Tem um pouquinho de eco, mas dá pra quebrar o galho. Mas o modelo 7 aqui da Blitzwolf, ele é o que tem a melhor ligação. Ele tem muita pouca interferência e pouco eco, tá? Então, eu não sei se é por causa dessa ponta dele aqui, mas só sei que a ligação do modelo 7 é muito boa. Aí questão de delay, no vídeo do YouTube, eles praticamente não tem delay, mas pra jogos já tem um pouquinho de delay, tá? Esses modelos aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aí, em questão dos comandos, é o seguinte. Esses dois aqui, o Redmi e o Xiaomi, eles dão play, pause e chamam o assistente. Basicamente isso, tá? Eles não pulam música e nem tem volume. O GT1, ele é play, pause, assistente e ele pula música. E é muito fácil. Você dá dois toquezinhos, se não dá direito, ele já pula música. Isso é uma grande vantagem, né? Porque às vezes você tá escutando a música lá e você não quer pegar o celular pra poder trocar de música. Então, grande vantagem do GT1. Já o 7, ele play, pause, assistente, pula música e tem volume. Isso também é muito, muito legal, porque às vezes você tá escutando, tá lá na academia, fazendo exercício e a música que vem é muito alta ou tá muito baixa, né? E aí você não quer parar o que você tá fazendo ali. Então, ele tem a função de aumentar e diminuir o volume. Pra mim, foi uma grande vantagem aqui do modelo 7, tá? Porque ele é totalmente completo na questão do comando. Agora, vamos finalmente aqui, então, para a qualidade de som. Pessoal, é o seguinte. Se eu puder fazer um ranking aqui, ó, desses quatro, o Xiaomi AirDots é o que fica aí por último, tá? Não é ruim, não é um fone que eu falo, não, gente, não compra aqui, não presta. Não, ele é um fone bom, tá? Tem um som equilibrado, tem uns graves e tal. Só que comparando com os outros, ele fica um pouco pra trás. Depois dele, já vem aqui pra mim, no ranking, né? O AirDots, o Redmi. Que esse aqui já é um pouco mais alto e tá um pouco mais grave do que o Xiaomi, tá? Então, o Redmi tem um som bacana, tá? Mais alto e com mais graves. Mas, galera, a minha surpresa, como eu falei pra vocês no último vídeo, né? Que eu mostrei, é o Hi-Lo GT1. Já dos dois aqui, ó, ele já é mais alto e tem um grave mais presente, né? E tem um médio também, né? Com a voz muito boa. Então, realmente, como eu falei lá no vídeo dele, eu fiquei surpreso com esse fone aqui. Ainda mais pra ele ser baratinho, tá? Ele é um fone barato. E tem uma qualidade de sonho muito, muito legal que surpreende, tá? E como eu falei, né? Ele é pequenininho e é touch, né? Então, assim, é um fone que eu recomendo demais, demais. Mas, galera, assim, dos quatro, se fosse pra eu escolher, eu ainda iria do modelo 7 aqui da Blitzwolf. Por esses motivos que eu já falei, né? Ele tem um comando de volume, que eu acho muito legal. Ele tem um driver duplo, que deixa o grave aí bem presente, tá? Um grave que se destaca na música, mas também não é aquele grave que cobre todas, o médio e o agudo, não, tá? É um grave aí que fica bem marcante, bem presente. E pra quem gosta de grave, é o fone ideal. E no conjunto, conjunto total, né? De somando aí tudo, todos os pontos positivos, pontos negativos, Eu ficaria com o modelo 7, mas isso é uma escolha pessoal, tá? Porque, igual eu falei, às vezes você quer um mais discretinho, né? Um menorzinho, que fique mais escondido. Então, isso aqui já não é tão legal, porque ele tem essa ponta aqui pra fora. Enfim, né? E ele também é um pouquinho mais caro do que esses outros aqui. Primeiro lugar pra mim ficou o modelo 7. Segundo lugar foi o GT1, que foi a surpresa, tá? Terceiro lugar vem aqui o Redmi AirDots, que é um dos fones mais vendidos na atualidade, pelo seu custo-benefício. E em último lugar, mas não que seja um fone ruim, o Xiaomi AirDots, tá? Pessoal, se ficou qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários. Me diz se vocês concordaram aí, pra quem já testou esses fones, né? Se você quer ver aí, comparativo de outros fones, vocês vão me falando. Tá chegando outros modelos aí pra mim, tá chegando o modelo 6, que é o modelo lançamento mais novo da Blitzwolf, né? Já deve estar chegando, vou fazer vídeo pra vocês. Pessoal, antes de acabar o vídeo, só quero explicar a questão dos links e dos cupons, tá? É o seguinte, eu sempre coloco os links da loja Banggood, que é a loja parceira aqui do canal, né? É uma loja muito grande, ela tem suporte em português e tal. E os cupons dela ficam na minha planilha de cupons de desconto, que fica na descrição de todos os vídeos. E eu atualizo diariamente. Porque se eu for colocar o cupom na descrição do vídeo, esses cupons, eles acabam, né? Eles expiram, eles têm um prazo, alguns dias só que funcionam. Eu tenho que ficar sempre editando todas as inscrições de todos os vídeos, porque sempre eu faço os produtos da Banggood, né? Então, eu concentro todos os cupons de desconto sempre lá na planilha, tá? Que eu atualizo diariamente, lá fica mais fácil pras pessoas acessarem e já pegarem lá os cupons fresquinhos, né? Os cupons que estão funcionando do dia, tá? E também, junto com o link da Banggood, eu sempre coloco, quando tem disponível, o link da Amazon Brasil, pra quem quiser comprar já no Brasil. Muita gente não gosta de importar, né? Porque às vezes demora, né? Fica ali entre 15 a 30 dias, né? Pode passar disso, realmente depende da sorte. Só que é mais barato. No Brasil, já fica um pouquinho mais caro, né? Na Amazon Brasil, só que chega mais rápido, né? Tem que chegar em uma semana. Então, tem gente que prefere importar, tem gente que prefere comprar no Brasil. Então, sempre que puder, sempre que der, né? Eu vou colocar o link pra você importar via Banggood ou pra você comprar já no Brasil. Beleza? Dá um like se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, obrigado e tchau!